Seja bem-vindo à rádio, Salobrinho! O estúdio apertadinho e é grande o coração Aqui que a gente faz uns barulhinhos E às vezes incomoda, mas é boa a intenção Eu sei que não é sempre que te agrada Ouvir um locutor que fala, fala sem parar Depois a gente anda nas quebradas Querendo descobrir o que você quer escutar Pode pedir música? Gaze, meu b**ch Gaze, meu b**ch Gaze, meu b**ch Gaze, meu b**ch